As ações da Operação Mulher Segura de Combate à Violência contra a Mulher começam oficialmente no Paraná no dia 22 de abril e seguem até o mês de setembro. Serão quatro frentes de atuação, palestras, reforço do cumprimento de mandados judiciais em aberto contra os agressores, visitas às vítimas e aos agressores para acompanhamento das ocorrências, além de monitoramento de quem é acusado ou condenado por violência contra a mulher. A gente vai estar pautando algumas ações com palestras, com acompanhamento de medidas protetivas, cumprimento de mandados de pessoas por violência sexual e não pagamento de pensão alimentícia, mas o mais importante de tudo isso é a conscientização. Então a gente vai buscar isso nas palestras, estamos envolvendo toda a sociedade civil organizada, todos os poderes, poder executivo, legislativo, judiciário, a nível estadual e a nível municipal, com o objetivo de fazer com que realmente essas políticas públicas sejam efetivas, que ao final desse processo a gente tenha menos feminicídio, menos estupro, menos lesão corporal decorrência da violência doméstica. O trabalho de conscientização será realizado especialmente em 32 cidades paranaenses, as que possuem o maior número de registros de violência contra a mulher. Entre essas cidades está Pato Branco. Uma reunião foi realizada na manhã desta segunda-feira no 3º Batalhão de Polícia Militar para discutir as ações que serão desenvolvidas no município. Inclusive teve a participação de diversos órgãos aqui do município de Pato Branco na reunião online, que contou com a participação da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Casa de Passagem, da Assistência Social aqui do município de Pato Branco, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Câmara de Vereadores e também da Polícia Rodoviária Federal. Essa operação começa hoje e ela se intensificará até o mês de outubro. serão intensificados, então, os atendimentos de violência doméstica, dando prioridade para esses atendimentos. A Polícia Militar, após esse atendimento, ela vai acompanhar a vítima dessa violência doméstica, essa pessoa que sofreu a violência, vai deslocar até a casa dela, verificar se o agressor ainda continua ameaçando, ela continua sofrendo alguma ameaça, alguma lesão, alguma situação que ele esteja impedido de se aproximar dela. Esse indivíduo, após ser fornecido a ele a medida protetiva, após a mulher solicitar a medida protetiva de urgência, ele poderá ser monitorado, inclusive, com tornozeleira eletrônica. A vítima poderá acompanhar essa proximidade por meio de aplicativo no smartphone, então ela, com isso, ela pode acionar a Polícia Militar, inclusive o Ministério Público e o Tribunal de Justiça também terá esse acompanhamento. É uma operação integrada com diversos órgãos para evitar o cometimento de crimes de violência contra a mulher. A Operação Mulher Segura segue com ações intensificadas no estado do Paraná até o mês de outubro. Entre os objetivos, está incentivar as mulheres a procurarem a polícia e denunciarem violência. Lembrando que não é apenas a violência física, mas outros tipos de violência que a mulher possa estar sofrendo. Além da violência física, tem a violência psicológica, a sexual, a patrimonial e a violência moral. Então, não necessariamente tem que estar com uma lesão para eu acionar a Polícia Militar. Estou sofrendo ameaças, já basta. Eu tive o meu patrimônio lapidado. O indivíduo acabou tirando o seu acesso a contas bancárias, tirou a sua carteira. Isso já configura um tipo de violência. Outro caso que a gente atendeu, inclusive, no final de semana. O marido não deixava a mulher sair da casa. O cárcere privado também configura a violência doméstica. Em setembro, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná fará uma avaliação das ações e dos registros de ocorrências ao longo da operação. Nós não temos mais tempo a perder. Nesse momento, provavelmente, alguém está sendo vítima de violência doméstica. Nesse momento. Então, não se pode perder tempo em segurança. Estamos todos imbuídos com o mesmo propósito. E ao final de todo esse ciclo, nós vamos avaliar os nossos dados para ver se as nossas políticas realmente foram eficientes ou se é necessária alguma adequação. Nós vamos avaliar os nossos dados.